O Ressaca que foi até o Buritis encarar a equipe do Buritis, o Buritis que abriu o placar com o Felipe em cobrança de pênalti na metade do primeiro tempo, um jogo também bastante disputado, a equipe do Ressaca foi muito pressionada, ali o Felipe fez o segundo gol, no contra-ataque ele dividiu a bola com o zagueiro e ficou sozinho cara a cara com o goleiro, driblou o goleiro e fez o gol, o segundo gol, e o Fernandinho já ali na reta final conseguiu diminuir o placar, mas não foi o suficiente para poder chegar ali ao empate, um jogo muito difícil né, né Pulguinha, fora de casa, estreia, a equipe do Ressaca não entrou com o time que foi campeão no municipal aqui, mesclou, fez uma seleção, colocou as peças novas também junto com os times, o time né. Sim Bruno Soares, inclusive eu estou fazendo parte da equipe também né. Olha o golaço do Fernandinho, rapaz, ele pegou firme ali né. O time do nosso lá do Ressaca lá, ele é um time forte né, mas assim nesse dia lá, o nosso time não acertou muito né, acho que estreia, nervosismo né, então não acertou né, e acabamos, tivemos algumas falhas individual né, e acabou que o time realmente, o Sávio também, que levou um cartão amarelo no comecinho do jogo, e logo em seguida né, acabou sendo expulsado e o jogador do Boletias. E todo mundo sabe que a gente precisa muito do Sávio né, ali no meio de campo, principalmente nas bolas paradas, que ele tem uma habilidade muito boa né, nas bolas paradas. E que essa expulsão, o time nosso ficou meio assim, perdido sem o meio de campo né, e acabou prejudicando, e tivemos o segundo tempo, no começo do segundo tempo, o time nosso até encontrou bem na partida, mas levamos o gol depois dos 20 minutos ali no contra-ataque, aí ficou tudo mais difícil né. Ainda conseguimos buscar um gol aí no finalzinho, mas é, eu acho que o time, um dos maiores pontos negativos que a gente fala assim do futebol amador é o, o problema é o condicionamento físico né. É difícil né, é difícil, é porque eu sempre falo as pessoas. Ou seja, quem tá melhor preparado sobressai. Sobressai, então porque não, eu até falo pros meninos lá, no futebol amador é vontade, é vontade. Eu acho que tem uns caras diferenciados. A não ser aqueles caras que se preparam também né, tem muitos que se preparam. É que eu falo assim, então, aqueles jogadores que tem um tempinho pra fazer uma corrida, um preparo físico, ele é importantíssimo pro futebol amador. Porque o futebol amador, ele é o cara que estiver bem, bem fisicamente né, porque se ele estiver bem fisicamente, ele consegue sobressair o cara que é habilidoso, o cara que é rápido. Então o nosso time cansou né, cansou e acabou que... Sobre a situação de cansar, até comentei ainda no início do programa aqui com o Bruno, eu não sei se talvez, essa questão do ressaca ter feito essa convocação desses outros atletas aqui né. Montou, como diz, vão montar um time com os melhores jogadores da cidade. Talvez essa rapaziada, o pessoal mais leve, se tivesse dado uma segurada e entrado no segundo tempo, talvez poderia ter ajudado mais a equipe. Como você vê o primeiro tempo e o segundo tempo? O ressaca jogou melhor o primeiro ou o segundo tempo? Enfim, eu tô dizendo porque eu não acompanhei o jogo, vi alguma coisa, tava sem acesso à internet e não conseguia acompanhar o jogo. Mas pelo que você observou, o que você achou? O ressaca jogou melhor o primeiro ou o segundo tempo? Não, o segundo tempo do ressaca foi bem melhor né, assim, inclusive os 20 primeiros minutos... Pois é, aí a partir dos 20 minutos do segundo tempo, se essa rapaziada mais jovem, mais leve, eu vou dizer de quem? Vou dizer de Gustavo, vou dizer de Roger, se me entra no segundo tempo, será que não teria sido uma... É, não, assim, até conversei com os meninos, eu falei assim, olha, assim, a gente cada um tem uma visão né, cada um tem um pensamento e a gente respeita né, o Sérgio, os meninos tudo. Eu nem tô lá pra dar palpite nenhum, entendeu? Aqui a gente tá opinando. É, realmente você falou uma coisa dela aí que ela é muito importante né, a gente tinha que... É, todo um bom time, ele tem que ter uma reserva bem à altura né. Tipo assim, o cara tem que ter elenco né, o time tem que ter elenco. Sim, então o Gustavo, o Roger, o Cuquinha não pode ir né, são excelentes jogadores né, mas às vezes são jogadores que fazem a mesma função né. Agora é uma pena perder o salve né, para o próximo jogo. Isso aí, é uma pena. Então aqui você falou, se nós tivéssemos um jogador muito rápido aí, novo né, que nem eles aí para colocar no segundo tempo, você encender o jogo né, com certeza a partida é totalmente diferente. Porque a gente tá acabando de tocar no assunto né, o futebol amador não consegue jogar os 90 minutos, porque lá é 45 minutos. Não consegue jogar os 90 minutos, nem o profissional consegue né, em alto nível, imagine o amador né. Então se você tiver dois ou três jogadores aí para estar substituindo, porque lá o time é muito forte né, o time do ressaca aí é muito forte né, pegaram realmente os melhores e é muito forte, tem toda chance, perdeu o primeiro jogo, mas tem toda chance. Sim, é só o primeiro jogo né, só acho que tem que ter mais calma né, porque o sábio lá, acho que ele foi expulso o lance direito muito longe, não deu para ver, mas no primeiro lance ele levou um cartão amarelo no outro, acho que foi uma discussão mal o cara lá e acabou sendo expulso. E com a saída de sábio o time perde muito as bolas paradas. Quando você comentou aí sobre a falta que fez também, porque cá entre nós, o Cuquinha é um bom jogador hein, ele é um bom jogador e não foi né, dentre esses, tem mais alguns outros atletas que não pôde estar presente, por exemplo o Léo, o Léo que foi um dos destaques aí do campeonato, o Léo Preto. Então essa situação de Léo eu não sei se... Mas ele tá no time ou não? Não, não sei ainda. Ah, você não sabe? Não sei, mas é... essa é a questão. Eu até falei com o Léo aqui na segunda passada, o Léo Jaime né, falei com ele na semana passada, ele falou, de alguns jogadores que estavam realmente, ele não falou o Léo Preto. Mas se caso alguém do Ressaca tiver aí da comissão, pudesse falar pra gente sobre, né, porque é um bom jogador também né, foi uma revelação. Não, o Léo é um bom jogador né, assim, ele é bom jogador, ele é muito forte né, fisicamente muito forte. Inclusive, eu tinha recebido aqui uma lista né, do time que tava atuando pela equipe né, do Ressaca, a ficha de inscrição, tem alguns jogadores aqui, se já não tiver mais, puguinha tá aqui, pode ajudar a refrescar a memória né, tem o Maicon Lacerda, Paulo Vitor, Gustavo Inácio, José, Josimar, o Sávio, né, Newton Sávio, Cleoderson Francisco, Fernando Aguiar, aqui só pelos nomes de RG né, agora, se vocês... Esse daí é Creu, Creu, Fernandinho. É, Cleisson Martins. Cleissinho lá do Setor Anos. Fernando dos Reis Marins, esse eu não conheço não. Rapaz. Você conhece esse? Esse é o mais louvo lá de casa. É, Ronil do Cândido Florenço. Bão de bola, viu o... O Nildinho, bão de bola. É, só que é o outro cara que não pôde jogar né, ele tá com uma lesão grave no joelho, e creio eu que ele nem vai poder disputar esse campeonato, porque ele machucou. Rapaz, sério? Sério, acho que ele vai fazer uma ressonância agora. Ele teve uma lesão no joelho, inclusive acho que ele não vai participar desse campeonato não. Quando você falou do Fernando Marins, também é bom de bola que ele acabou. É, é bom né? É bom. Você tá louco. Olha, tem o Kaique. Kaique é de Geralima né? É, o goleiro. O Roger, todo mundo já conhece né? Fabrício. Esse Fabricinho aí foi um dos destaques da competição aqui no Municipal, que é baixinho, pequenininho. Ah, lá do Coutor Enes, maravilha. Que legal. Lembra dele? Ele estava lá? Ele estava, ele entrou ainda, ele que deu o toque pro gol de Fernandinho. Ah, foi mesmo rapaz. O Vinícius de Assis. Vinícius é o lateral esquerdo, joga muito. O Thiago Júnior. O Thiago Júnior, todo mundo conhece, é o goleiro. Mas tá aí participando mais da comissão técnico, não tá que nem nós minha lá. Nós estamos velhos né? Ou seja, ajudando, contribuindo. Só esquentando né? O João Henrique. O Henrique é o filho do Jário. Baldo de bola também viu? Cleito Francisco de Jesus. Pulguinha né? Esse aí que é difícil, ninguém conhece. Ninguém conhece. Olha, o Matheus Henrique. O Léo Jaime né? Pedro Luca. Wellington Gomes. É o Cuquinha. Cuquinha. Ronald Carlos Lopes Araújo. Onde é o popular bonde né? Todo mundo conhece ele pro bonde. Setorentes também. É, agora ele tá morando ali na Nova República. Ele jogava no... Bom, ele jogou no Setorentes. Sim, jogou no time do Jefferson lá né? Que é o Gimar Souza Costa, auxiliar técnico. É, o Gimar é o bração né? Rapaz, Fábio Rodrigues dos Santos. Fabinho. Ó Fabinho. Fabinho é o massagista. E na verdade, tem preparador físico, ele é tudo. O Fabinho é tudo cara. Ele é tudo. Matheus Firmino. Matheus Firmino, lateral esquerda também. Tem o Fabrício aqui. Fabrício é o TT? É, o Fabrício é o TT. TT né? TT. Otávio César Fonseca da comissão. Mauro Sérgio Pou, técnico. Técnico. Então fica na próxima aí, a gente vai entrar em bom consenso aqui. Acho que faltou a comunicação aqui para avisar o Sérgio que era para ele vir aqui hoje no Papo de Crack. Então na próxima segunda-feira ele está presente aqui e trazer um jogador junto com ele. Para poder falar mais para a gente mesmo. Mais para a gente. Ainda bem que tem aqui o Pulguinha que salvou a gente então. Por um beijo de Cleitinho. Pelo beijo de Cleitinho. Bom, vamos aqui para finalizar o nosso Papo de Crack hoje. Trazer aqui então os próximos jogos. Campeonato Regional Vale do Urucuia. Bom, os resultados né? Tivemos ali então Buritis 2, Ressaca 1. São grupos né Cleitinho? É chave com 4 times né? E são quantas chaves? 3 chaves. Chave A, B, C, A. Chave C são 3 times. 3 times. E classificam quantos? Acho que classifica 2 de cada chave. Acho que classifica 1 também por melhor. O terceiro. Um dos melhores lá. Olha, o grupo onde o cabeceira está é o grupo C. O B. Então, o 2 a 1 né? O jogo de estreia, abertura. Foi lá no estádio de Buritis. O Canan venceu o Barragem por 2, por 3 a 2. A partida aconteceu ontem. Descendo mais um pouquinho aqui. O Premier Bet, que é o próximo né? É o próximo adversário. O adversário vai ser aqui em Cabeceiras. Próximo domingo, 4 da tarde. Termino 0 a 0. Contra o Alfa. O Urucuya perdeu para o Riachinho pelo placar de 1 a 0. Os demais jogos aqui, esse jogo vai acontecer amanhã. Para o Vital e Arufi. É, disse que um dos times muito fortes, esse Arufi de Unai, disse que é muito forte. Muito forte. Inclusive o Brau está jogando para elas. Eita. Então vamos lá então para chaveamento. Então para o pessoal entender qual é o grupo que o time de Cabeceiras está. O grupo de Cabeceiras é o grupo B. O grupo B tem lá o Buritis com 3 pontos. O Alfa e o Premier que empataram. A derrota do time de Cabeceiras, lógico, é sempre sentida. A derrota é uma derrota. Mas do mal, o menor. Os adversários do time de Cabeceiras também não ganharam. Por exemplo, para já ter dois times já descolando. Igual o Alfa e o Premier empataram. Então o Cabeceiras vencendo agora o próximo jogo. Já entra aí. Não pode perder em casa. Não, aí não. O jogo em casa é muito complicado. Não pode perder. Porque se você perder um jogo desse em casa, já complica tudo na competição. É, complica tudo. E ali tem, olha, vai ser um... Venceu o Premier. Bet. Vai para 4 pontos, né? 3 pontos, na verdade. 3 pontos. Já cola lá. Já distancia um pouquinho. Esse foi o jogo dessa primeira rodada. Vamos tentar trazer então a segunda rodada. Quais são os confrontos. Para quem está acompanhando a gente entender. O grupo A, Barragem e Palmitau se enfrentam lá em Cabeceira Grande no próximo domingo. Também às 4 da tarde. Aí aqui o jogo que é para a torcida encher o Estádio Divinão e soltar o grito e empurrar o ressaca. Vai ser no Estádio Divinão às 4 da tarde no próximo domingo.